Agora tá, o cara da Xizê quer andar ali na frente, ó Ah, o cara entrou ali, perdeu a graça, pega, ó o zono, o zono, o caminhão, o zono, o caminhão, o caminhão, o zono Ha, 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 ha Oi? Pra quê? E aí, fica, o seu peso, guarda a coca do meu doido É mais gordo, é mais louco que eu O caralho tá cedo, tá? É, 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 é Amém ophilique Tata 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 Lembrando que a Fayser ta bem mais pesada que a ACP né? Eu peso um pouquinho mais de erônimo e não to com alto na garupa né? Tata 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 من Term statement T ersch Tate Tata 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 E aí E aí E aí E aí E aí Não é? Estou marcando tudo na barriga Estou fazendo a barriga Estou fazendo a barriga Estou fazendo a barriga Estou marcando Estou mal Ok Estou mal Estou marcando Estou marcando Estou marcando Já deu um pipoco, viu? Tá piscando ainda? Tá. Tá piscando ainda. Tem outra moto lá na frente, vai dar pega, pega, pega. Ainda tem bateria, ainda tem coisa. Vamos ver se dura até onde vai. Da frente dá nem pro cheiro, é uma Dafra Speed. Tá piscando ainda. Ele dá uma 500 vindo aí atrás, eu acho. Pedroso do caralho. Tá piscando ainda. Tá piscando ainda. Boa noite. 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 Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Oi Eu tenho Eu tenho Eu tenho Eu tenho caralho Oi Eu tenho Oi Porra 104 com 56 Você tem 56 quilos Não tem nada Deve ter uns 40 Rapaz, ó 145 No seu vaco No vaco Eu vou ter um trecho ali Naquela reta ali Que você estava se agachando Eu botei 150